Semana de tretinhas malucas, faz barulho de briga, Barros. Loucura! Aquele cachorro, sabe quando às vezes... Às vezes eu tô aqui no estúdio, dá uma dó, bicho, né? Você escuta um cachorro subindo a rua. Mas olha, eu sinto que conforme a humanidade tá progredindo, esses barulhos esquisitos estão diminuindo. Eu sinto que quando eu era moleque... Sim, agora tu só escuta um barulho de tiro e pá, e o silêncio. Olha, eu tô com esse vídeo no gatilho aqui há muito tempo, bicho. Eu confesso pra você que eu tenho adiado pra fazer este react, porque prepara o omeprazol, tá? Esse aqui vai ser, olha... Pega aí o teu tijolo, né? Desenha um pentagrama no chão, porque nós estamos sumonando, trazendo de volta uma figura profana, que é a vovó Mafalda Turbo. Eu não sei se você já assistiu o nosso único vídeo anterior a respeito disso, mas é, de fato, assim, uma persona que me remete a Márcio Rolinha, sabe? Me leva, assim, pras beiradas mais esquisitas, os cantos mais assombrados do YouTube, mas a gente tem que reagir, tá bom? Primeiro porque tá muito fácil, os argumentos são, de fato, uma palhaçada, você vai ver comigo. E segundo porque é uma questão também de defesa das coisas que a gente acredita, das coisas que a gente prega aqui nesse canal diariamente. E como o vídeo dele pegou aí, deixa eu ver, algo em torno de 10 mil visualizações, né? Eu acredito que vale a pena a gente interagir. E, portanto, após a vinheta, o retorno da velha. Olha o que esse canto chegou falando agora, Jai! Mano, 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 me tira do pau! Muito bem, eu continuo sendo Gigante Turbo e estou aqui com a minha velha louca de barro. Fala, galera aqui, quem fala é o Pureza, tudo bem com vocês? Não gostou de ser a velha louca? Senti que você ficou... Adorei, achei incrível, sensacional, velha louca, pirada... Ah, eu sou muito maluco, eu sou tão maluca que eu anuncio as coisas no meio do vídeo. Salve, galera! Eu sou o Futuro Ebrá, elétrico, pistolaço e sincericida. E eu sou o Elvio, seu apresentador e guia nessa jornada top. É um canal geek e de cultura pop, com críticas sinceras e espontâneas. Não passamos pano aqui, não! Se gostamos, elogiamos. Mas, se não gostamos... Viemos convidar vocês para conhecer o nosso canal Central Pop. Lives todas as segundas às 19h30 e demais vídeos quartas e sábados também às 19h30. Temos mais de 200 vídeos e com certeza algum dos nossos temas vai te entreter. Falando sobre curiosidades, polêmicas, games, séries, animes, reacts, doramas, talhas, músicas e muito mais! Vem conferir! Querem vídeos reais e tops? Vem pra Central Pop! E é claro que somos todos amigos, independente da opinião. Muito bom! Agora que você já recebeu esse recado que era importantíssimo, olha, eu sei que a gente tem colocado muitas pessoas, muitas figuras, muitos produtos nos nossos vídeos, mas saiba que eu tô muito orgulhoso disso, tá? Esses parceiros todos deixam os nossos vídeos, a meu vir, né? Ainda mais valiosos e trazendo mensagens ainda mais importantes, tá bom? Agora sim, vamos ao React! E vale lembrar também que se a pessoa que está assistindo esse vídeo quiser anunciar com a gente, o link para o perfil, o e-mail estará na descrição deste vídeo. Mande e-mail para nós. E às vezes a Duta coloca até aqui no meio da tela o e-mailzão, anuncie conosco, faz toda a diferença. Ah, mas eu não gosto quando tem anúncio, eu não sei o que tem. Aí, Barros, o que a pessoa pode fazer? Olha a ideia que eu acabei... A pessoa pode mandar um superchat nesse vídeo, um valeu demais. Não, não é isso que vai resolver. Não, desculpa. Se a pessoa quiser mandar um e-mail para pagar para não anunciar, a gente vende um vídeo sem anúncio para ela. Pergunta, ah, quanto que custa para anunciar num vídeo sem anúncio? Quanto que custa para um vídeo não ter anúncio? Isso. Ó, gostou dessa ideia? Aí você fala assim, ah, eu quero que o primeiro vídeo de sábado não tem anúncio. Aí ela paga o valor do que seria um anúncio, você entendeu? E a gente garante um vídeo... Não sei se isso vai dar certo. Vamos ao nosso react. Velha Turbo está maluca. A vovó Mafalda está insana, está com os argumentos ali na ponta da língua. É uma falácia em cima da outra. Só falsas equivalências. Vem cá. Perfeito. Então, o nome do vídeo deste rapaz, cujo nome eu, infelizmente, me esqueço, TVPH, tá bom? Não lembro qual é o sobrenome dele, mas este é o nome do canal. A gente aqui carinhosamente o chama de vovó Mafalda Turbo, por motivo que eu acho autoexplicativo, mas qualquer coisa a gente se aprofunda daqui a pouco e já reagimos ao material anterior dele, tá? Você vai perceber no decorrer do vídeo que talvez ele também conheça o nosso trabalho. Não sei, mas ele usa alguns termos, algumas coisas que são característicos da Liga Nerdola. Vamos lá. Só uma coisa. Quem lacra, lucra. Ou não. Então existe ali, né, uma refutação no próprio título do vídeo. Deixa esse rapaz aquecer. Vamos lá. Como qualquer pessoa que passa um tempo aqui sabe, o TVPH é um canal feito por e para pessoas que gostam de videogame de verdade. Tá, segura aí, PH. Você é o truzão gamer, né? Ótimo. Fiquei muito feliz de saber disso. Não sabia disso. Desconheço o seu canal. Desconheço o seu trampo. Até onde eu sei. Você faz jornalismo de videogame, não é isso? Já há muito tempo. E convenhamos, jornalismo de videogame, não só nacionalmente, está globalmente desmoralizado e sendo questionado o tempo todo. Mérito de vocês. Parabéns, tá bom? No meu caso, eu não sei como é que você me avaliaria. Eu não sei se eu sou um gamer tão truzão quanto você. Mas eu passei os últimos 10 anos basicamente jogando 8, 10, 12 horas de videogame por dia e zerando quase tudo que foi lançado ao vivo na Twitch. Então não sei se eu me qualifico para assistir um cara tão raiz quanto você, ok? Tão verdadeiramente gamer. Ó, que maravilhoso. Mas estou aqui te assistindo porque você vai tocar num assunto que é de nossa preocupação. Ok, meu sweet, sweet, querido calvo? Seguimos. Mas hoje eu tenho só uma coisa para falar. Só uma coisa que são várias no decorrer do vídeo. Mas vamos seguir aí partindo dessa falsa premissa e vamos ver onde vai parar. Sobre uma discussão que tem circulado bastante em uns meios de gente que não gosta tanto assim de videogame. É, o seu rabo, tá bom? Embora eu vá me esforçar muito aqui para tentar de alguma forma ser o mais fofo e educado possível, diante da mentira fica muito difícil. Como já dizia Olavão de Carvalho, que você provavelmente odeia, né? O palavrão, ele muitas vezes serve como o único recurso para que a gente não acabe compactuando com algo inadmissível. Então você está tirando a sua conclusão de que estes argumentos que você vai citar supostamente a seguir vêm de pessoas que não são tão gamers quanto você simplesmente porque você encontrou no início do seu vídeo um caminho mais fácil de já ir desqualificando o seu oponente simplesmente porque é um oponente subjetivo. Então foda-se, né? Eu estou falando uma única coisa aqui contra pessoas que não são tão gamers quanto eu. Você não sabe. Existem nerdolas que são infinitamente mais gamers raiz do que você. O que pra mim já é um critério de bosta, ok? Porque independente da experiência e da quantidade de horas que a pessoa tenha jogado, ela pode ter uma opinião sobre um determinado assunto. Mas mesmo assim eu te garanto que existe um sem número de nerdolas que sabe muito mais de videogame do que você e a sua experiência de jornalista. Beleza? Mas seguimos aqui. Quem lacra, lucra. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é o título do seu vídeo? Quero ouvir o que você tem pra falar. Ou não, como eu estava... Ou não, legal. Dizendo, diferente de alguns certos canais por aí, a gente não fica enfiando política em todo videogame. Não, você fica enfiando política em todos os assuntos que eu vi você abordar até agora e inclusive se incomoda com isso. Mas pro seu lado. Mesmo assim, vamos lá. Pinteiro, né? A gente fala de política sim, mas nada... Obrigado. Então você está admitindo e contradizendo a frase inicial logo de cara. Não tem problema. Vamos seguir. A política que esses canais gostam de discutir, que é aquela coisa mais da vertente de esse jogo quer destruir o homem hétero branco. Ah, essa é a vertente que você entende dessa forma ou finge entender pra poder distorcer e continuar espalhando a tua bobajada. A política que te interessa em qualquer videogame é a de esquerda. E é por isso que você não se incomoda porque ela é a predominante hoje em dia. Vamos seguir. Você é aquele tipinho que não admite a existência da cultura woke ou já aceitou essa parada? Já estamos tranquilos com relação a isso? Já dá pra falar do elefante colorido? A cultura woke existe, mas é uma coisa de direito. De acordo com a revista Veja, se não me falha a memória. Eu quero ver onde você vai chegar. Eu já sei onde você vai chegar, mas vamos lá. Não quero transar com a protagonista. É, transar com a protagonista? Ô, PH, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu entendo que não é todo mundo que gosta de mulher e não tem nenhum problema com relação a isso, tá bom? Mas você também não tem como utilizar aí argumentos exigindo que as pessoas queiram dar o... Vamos lá, vamos ver onde você vai chegar, né? Eu já sei onde ele vai chegar. O título, inclusive, já entrega o propósito do vídeo. A intenção aqui é dizer que lucrar ou não lucrar não necessariamente está atrelado a lacrar ou não lacrar. Só que, na prática, não é o que a gente confirma, tá, rapaziada? Existem inúmeros fenômenos de videogame em 2024, mais precisamente, que simplesmente venderam menos do que venderia por conta da lacrate, por conta da lacracion, por conta da cultura woke. Ai, que medo dessas palavras. Sinto muito. Elas atrapalham produtos. E isso já foi comprovado. A gente vai chegar lá. Coisa a gente não fala. Mas esse vídeo não é Flame War. Esse vídeo não é direcionado pra essa galera. Inclusive, torço pra que eles nem apareçam aqui, porque ninguém merece quando isso acontece. Então você se fudeu porque eu estou aqui pra alegrar o seu dia e todos nós, nerdolas, estamos aqui contigo, tá bom? Você fez esse vídeo pra gente. Não seja tão cara de pau ao ponto de dizer que ah, eu espero que ninguém veja. Se você quisesse que essa nossa galera não visse, você não teria gravado. Certo, amigui? Então você fez de propósito e a atenção que você desejava, mesmo afirmando o contrário, tá aqui. Nós estamos com você, PH, vovó, Mafalda, Turbo. Tamo aqui contigo. O vídeo vai ficar muito mais legal. Agora você tem a oportunidade, inclusive, de responder de novo. E aí eu respondo mais uma vez. A gente vai fazendo. Porra, é bom pra todo mundo, cara. Se der números, tá? Se de repente o interesse por esse material for uma bosta, aí eu confesso pra ti que não sei. Você percebe o quanto que ele é preconceituoso com relação ao nosso grupo? Ele tá já nos menosprezando logo de cara, mas a postura vai se repetir. Esse é o mesmo cara que chamou todos os nerdolas de bigodistas de diadema. Lembra desse vídeo? Foi por isso que a gente fez o primeiro vídeo sobre ele, tá? Eu sinceramente não sei o tanto de relevância que essa figura tem, tá? Mas estamos aqui mais um dia. Esse canal, a ideia aqui é tentar entender melhor a indústria dos games. Ok. E na indústria dos games... Não, isso eu acho muito válido. Vamos ver. Recentemente tem crescido um certo discurso de que o que rege a escolha do consumidor é a coisa da lacração. Eu concordo com esse discurso. Vovó, me desculpe se vamos em outra direção, tá bom? Eu não acredito que seja o fator determinante pra 100% do público. Não é isso. Mas eu entendo que hoje, principalmente depois das Olimpíadas de Paris, teve aquele show bizarro na abertura. Muitos afegões médios... Afegões ou afegãos, Barros? Afegãos. Você é um menino letrado, certo? Muito... O Mauro Moderado, que é um sinônimo de afegão médio, ele despertou pra algo que ele não estava prestando atenção. Então você observa que muita coisa aconteceu depois disso. Muitos games foram rechaçados, foram tirados de lado por conta da cultura woke presente neles. Pode fingir que não existe. Eu já tô acostumado com esse tipo de idiotice. Não tem problema, tá bom? No geral, de lá pra cá, é um fenômeno recente, tá bom, PH? Muitas pessoas têm, sim, boicotado e evitado comprar este produto por isso e por aquilo, porque tá lacrado, porque eu não quero gastar com isso e por aí vai. Coisa do, ah, você tá lacrando, é o Sweet Baby Ink, é o Woke, não sei o quê. É isso aí, isso existe. O PH, tem pessoas que não compram por esse motivo. Eu sei que você vai menosprezar o tamanho desse movimento, mas você inevitavelmente vai ser confrontado com a realidade. Vamos lá. Tem crescido esse discurso como sendo uma forma legítima de entender a indústria. Sim. A galera realmente acha que pensando dessa forma, você vai entender melhor o que tá acontecendo ao redor dos lançamentos e qual jogo vai fracassar, qual jogo vai ter sucesso. Só que a realidade... Sim, não, não. Você acabou de descrever a realidade, agora vamos pro sonho. A verdade é que nem dá pra chamar isso aí de uma leitura de mercado, porque é só um discurso vazio que não tem base em dados. Ok, então agora ele vai trazer os dados que comprovam que essa leitura do Nerdola tá errada, beleza? Vamos ver a versão dele, não tem problema. Não existem números que sustentem essa tese. Não existem números que sustentem essa tese. O Concorde ter vivido 14 dias, o Dragon Age ter vendido muito menos do que se esperava, o Dustborn sendo um fracasso. Porra, vamos lá. Unknown 9 Awakening, quantos mais você consegue se lembrar sem ter que jogar no Google, porque sinceramente é desnecessário. Todos estes produtos que vieram com consultoria de lacrate venderam menos do que o estimado, ou muito menos. Principalmente das Olimpíadas pra cá. Quer ignorar esse fato? Segue aí, vamos ver os dados. Galera, na verdade é uma tese que é sustentada apenas por sentimentos feridos de pessoas com eco frágil, né? Isso, é a nossa masculinidade frágil que nos leva a ver a verdade. Olha que terrível, né? Mas vamos lá, PH, você que é o machão, ensina aí pra nós. E é muito curioso e triste que esse tipo de discurso tem crescido online, porque um simples exercício que você faz... Isso se chama inveja, inveja, tá? Isso se chama, né? Eu queria muito que o meu discurso estivesse crescendo mais, mas como, infelizmente, eu não faço uma leitura da realidade tão precisa quanto aqueles nerdolas, não tá rolando. Cara, abre esses canais aí que gostam de falar de sweet baby, de lacração, não sei o quê. Você poderia, o PH, ter tido no mínimo o culhão de citar uma meia dúzia, seria legal, né? A Central, talvez, que é um dos grandes aí que falam de videogame, toscando o dedo na ferida, né? Normalmente, quando a gente teve aquela interação com o pessoal do Combo Infinito, lembro que eles citaram a Central. Infinity Kicks, né? PH Kicks. Mas olha, vamos lá, segue. Você abre o feed desses canais, abre a lista de vídeos lá que tem publicado sobre a indústria de games e é só coisa negativa, cara. Mas por quê, meu anjo? Simplesmente porque este é o recorte do mercado atual. Se você fala de AAA sem falar de cultura woke, você tá fazendo uma análise rasa. Ou é rasa ou é covarde. Se você finge que não tá enxergando, é pior. Você tá entendendo? É impossível recortar o mercado de AAA hoje, 2024, sem mencionar o elefante colorido no meio da sala. Continua. Não gostam de nada. É uma galera que não gosta de videogame. É uma galera que não gosta de videogame do jeito que ele se encontra hoje em dia. E nisso eu concordo com você. Não é que essa galera não gosta de videogame em geral. Essa galera não suporta o estado atual do videogame. Por isso que esse ano tivemos, entre os lançamentos, poucas coisas pra jogar. Isso é verdade. Nisso aqui eu concordo contigo. O videogame de hoje, ele é realmente desprezível. Do jeito que ele se apresenta no ocidente, ele é odiável. Concordo contigo. É só reclamação do Sweet Baby, não sei o que flopou, não sei o que e tá ofendendo os fãs, não sei... Cara, não tem um vídeo positivo. Mas por quê? Ô, ô... Cuidado, não precisa... Pra que ofender, né? Cuidado com as palavras, tá bom? Ô anjo, é justamente o que eu tô te falando. Você olha pra merda, fica difícil de elogiar o milho. Olha que milho bonito, que amarelinho, em cima de uma pilha gigantesca de cocô. O retrato atual do videogame, ele é essa coisa que esses canais como a Central e tantos outros descrevem no dia a dia. Esses negócios assim. E o fato de que essa galera consegue fazer com que pessoas repitam o discurso deles online é patético, né? Inveja, inveja. E essa daqui é aquela doída. Essa é aquela do vizinho que fica bravo quando você chega com a geladeira nova. Essa daqui é aquela... É a dor no cu original, tá? Essa é a dor no cu pecado mesmo. Aquela que machuca, tá? Quer dizer, os caras estão espalhando algo que eu não concordo mesmo sabendo que é verdade e tem gente repetindo... Foda, né, PH? Isso aí deve ser... E você, jornalista, você é formado ou não? Tem diploma e os caralhos e você não consegue emplacar a sua narrativa, né, velho? E aí vai lá os caras, porra, o White, o Lion falando a lacração no mundo dos games. E a galera toda se identifica. Por quê? Porque enxerga no que eles estão falando a verdade. E aí saem replicando. Porra, deve ser foda, né, mano? Você vai lá e escreve os textinhos. Tem algum site que você está trabalhando? Eu não sei, né? Quantas visualiza as meias? Às vezes é difícil também, né? Fica doloroso, entendeu? Mas estamos aqui hoje para engajar com esse argumento como se ele fosse uma coisa válida. Legal. Então quer dizer, mesmo sendo algo que não reflete a realidade, que é mentira, mesmo assim você vai engajar porque você veio aqui para destroçar esse argumento. Vamos lá. O resultado não é nada bom para o argumento. Alguns meses atrás eu soltei uns vídeos sobre Concord, que todos concordam que é um dos maiores flops da história da indústria. Concordamos. Boa, PH. Analisando os motivos por trás do fracasso. Coisas como o plano de monetização que é ridículo esse jogo não testar. Concordo com você. Realmente, para um hero shooter em 2024 faria muito mais sentido ele ser free to play. Saído como free to play. Também o fato de que eles não fizeram testes o suficiente desse jogo com antecedência. Aí já não sei, né? Porque teve beta fechado, aberto. Quanto a essa parte de gameplay, sinceramente, não tenho certeza. Conseguirem refinar a mecânica. Várias outras coisas. Com certeza ele poderia ser melhor. Mas qual que é o problema principal, PH? Vamos lá. Só que nos comentários direto aparecia maluco reclamando de woke falando que era... Maluco não, PH. A maioria. A grosseira maioria. Tá? Não é nem um número pequeno, não. A galeraça mesmo. Vai ver a quantidade de curtida. Todo mundo percebeu que esse jogo era forjado no lacre e a identidade visual dele transpirava isso. Pode negar o que você quiser. Vamos a sua primeira falsa equivalência desse vídeo. Valendo. A diversidade forçada que tinha resultado no fracasso desse jogo é exatamente isso. Sendo que literalmente ao mesmo tempo tava rolando o beta fechado de Deadlock lá na Steam que é um jogo que é exatamente do mesmo gênero com exatamente o mesmo nível de diversidade que o... Pausa aqui agora. Conforme eu havia dito pra vocês essa é a falsa equivalência de número 1. Por quê? Porque ele está comparando o Concorde com um game chamado Deadlock que é desenvolvido pela Valve e que até onde eu sei tava disponível aí por um acesso antecipado na Steam algo do tipo. Então você percebe que ele tá comparando os dois jogos diretamente, certo? Essa é a primeira falsa equivalência a gente já vai detalhar. Calma, deixa eu ver se ele tem mais algum argumento. O Concorde e era um sucesso estrondoso o jogo tava com 170 mil usuários simultâneos mesmo estando em fase de beta fechado, né? Então você tem dois exemplos claros de exatamente o mesmo tipo de jogo com o mesmo nível de Woke dentro dele e um é um fracasso o outro é um sucesso um é um fracasso porque é Woke e o outro a gente nem fala a respeito, né? Então segura aí que eu acho que você já concluiu certo, vovó? Eu acho que você já tá satisfeito o seu argumento já foi passado. De acordo contigo Deadlock e Concorde são basicamente os mesmos jogos. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns prints e algumas artes desse tal Deadlock que ele cita que eu admito pra vocês já sabia da existência do jogo não fui atrás de jogar porque era um hero shooter realmente pra mim tanto faz não me interessou não tinha nem no momento vocês sabem que a gente tá correndo com outros conteúdos então eu nem fui atrás disso, tá? Foi difícil de encontrar imagens desse jogo no Google, né? Porque ele tá com acesso restrito e tal parece que não tá nem enrolando gameplay muito por aí porque a Valve tá fazendo um charme com esse tal desse Deadlock mas das imagens que eu encontrei tá? Algumas artes conceituais e artes do jogo basicamente você encontra com muita facilidade figuras femininas que simplesmente não tem nenhum tipo de comparativo imediato no próprio Concorde tá bom? Você pode revirar as artes do jogo lá que eu garanto pra você que você não vai encontrar uma finina uma finina uma figura feminina deste calibre como essa moça dona loira aqui que desculpa eu esqueci o nome da personagem agora não vou saber te citar Deadlock é free to play sim Concorde não era free to play realmente não era mas existem outras diferenças com relação a gameplay coisa boba coisa básica tá? Mas até onde eu sei o Deadlock também tá com a câmera em terceira pessoa assim como vai acontecer ainda essa semana com Marvel Rivals que por sinal também é outro jogo que tem personagens femininas muito bonitas é outro jogo que está forrado de gostosas então perceba a identidade visual tanto de Deadlock quanto de Marvel Rivals não é nenhum por cento do WoW que você encontrava em Concorde Concorde transpirava lacração você pode dizer que esse jogo aqui ah tem algumas coisas e tal da parte estética também beleza ele pode até ter mas é uma representatividade muito mais natural eu fui dar uma pesquisadinha só pra não falar tanta besteira pra vocês porque realmente é um jogo que eu desconheço e sim é claro que eu selecionei prints dessa loiraça aqui propositalmente pra te mostrar o meu ponto mas tem outras personagens ó o que Bals? opa pensei que tava mutado perdão falei que é isso é então ela em game não é tão bonita tá tem outras figuras aqui ó por exemplo essa Vindicta né você percebe que realmente os modelos bonitos os modelos femininos não tão assim tão bonitos eu esqueci o nome dessa personagem acho que é Reise alguma coisa mas eles tem aquela feminilidade que os modelos de Concorde com certeza não possuíam mas nem chegavam perto disso e inclusive durante a gameplay né em game ele tem aquela carinha de Fortnite também que hoje em dia né os jogos todos tão insistindo isso aqui até onde eu sei não é uma arte oficial do jogo mas é uma acredito que seja uma arte inspirada na personagem né cuja feminilidade é simplesmente inquestionável você tá vendo ela inclusive me lembrou a Morrigan lembra da Morrigan do como era o nome do jogo Barros aquele de luta da Capcom ah me fugiu o nome do jogo agora já Dead Stalkers Dark Stalkers aê chat obrigado o chat sempre alerta me salvou aqui dessa vergonha e tem outras artes tá você percebe que as personagens femininas do jogo de fato são femininas isso aqui seria legal se você censurasse tá bom Duda mas isso daqui também não é uma arte oficial é que você percebe o que eu tô tentando mostrar aqui pra vocês as personagens femininas dessa caceta desse deadlock aí em pouco tempo já inspiraram a playerbase e os fãs num sentido de admirar a estética das meninas das femininas do jogo muito mais do que o Concorde durante o tempo em que ele esteve disponível esse aqui é o Concorde essa é a estética do Concorde esse é o visual dos personagens de Concorde essa é a estética woke horrorosa que todo mundo reclamou e atribuiu justamente parte do fracasso a ela o deadlock por mais que você não goste do jogo ele tem uma ambientação eu tive que jogar no Google na Nova York dos anos 30 supostamente uma era da proibição e inclusive eles chamam a Nova York nesse momento do jogo de maçã amaldiçoada a Cursed Apple então a estética dos personagens tá conectada diretamente com a lore existe uma explicação por mais que seja um hero shooter não chega a ser lacrado censura de novo Duda por favor como esta merda aqui de jeito nenhum existe um abismo de identidade visual o deadlock tá muito mais perto do Marvel Rivals que inclusive chega essa semana e a gente vai experimentar do que do Concorde que certamente fracassou fracassou por conta disso aqui ó PH acorda PH você tá vendo isso aqui isso aqui é a página do jogo na Steam quando ele estava acorda ele recebeu o tag de LGTV e entre outras letras por conta da quantidade excessiva de lacracion que ele possuía você pode fingir que não ah eu não tô vendo o elefante colorido a Steam tava vendo vai lá ver a página do Deadlock e veja se ele tem tag de LGTV nele sabe quais jogos tem Concorde Avowed que inclusive em tudo indica que será a próxima bomba lacrada isso aqui é outros dados que a gente vai mexer daqui a pouco né porque o senhor vai infelizmente entrar na seara do Stellar Blade mas por enquanto deixa o seu vídeo prosseguir eu acredito que de alguma forma né eu já tenha demonstrado aí que existe um abismo entre os dois produtos que você tá comparando mas essa é só a primeira falsa equivalência do seu vídeo apenas a primeira e eu reitero como já disse em outros vídeos se Concorde fosse free to play talvez durasse mais um pouco talvez o que fez Concorde durar 14 dias foi a maldita cultura woke e não tem como você fugir disso e sabe por que que ele foi cancelado e o estúdio foi desfeito porque esse produto adquiriu uma imagem tão negativa que daqui a pouco não adiantaria relançá-lo gratuitamente com a mesma fuça com a mesma cara que o produto já está queimado e por que que ele tá queimado porque ninguém suporta mais essa imagem essa identificação visual do que é hoje o woke sinto muito PH prossiga por favor a tese já cai por água de imediato é verdade não deadlock igualzinho então esse foi o primeiro argumento fodão foi um bom argumento PH mas não é apenas uma falsa equivalência só que o discurso persiste o discurso persiste porque ele tá muito bem fundamentado na verdade você é que está lutando contra a realidade e negando o abismo estético que existe entre um produto e outro e eu vou te falar em Concorde tinha um ou outro personagem de visual que eu até achei interessante aquele gorila cabeçudo ali da cabeça de pica vermelha eu achei que o visual daquele boneco é eu achei que ele tinha um visual interessante mas não cara não é a mesma coisa de jeito nenhum o que é maluco fica assistindo o youtuber torto das ideias e sai o youtuber torto das ideias somos nozes ele que é o cara legal ele que é o bacanudo de lá realmente convencido de que o que determina o fracasso ou o sucesso de um jogo é a quantidade de mulher e viado que tem nele olha lá você está vendo é uma visão preconceituosa do que a gente fala porque a mensagem não é essa a mensagem não é a quantidade de mulheres e gays porque eu não posso falar essa palavra o tempo todo que eu não sou da tua turminha eu não tenho acesso liberado a todo o dicionário né lgtv tem alguns termos que se eu falar aqui eu sofro punição mas você pode tudo porque você é um bonzinho certo ph então assim não a questão da lacração da cultura woke não está atrelada ph vovó a presença de mulheres e a presença de gays em jogos muito pelo contrário você está entendendo é justamente essa essa é a questão oposta ao que nós nós estamos falando aqui há 30 anos atrás sei lá quanto tempo quando foi lançado o primeiro tomb raider era um homem o protagonista meu anjo era um homem que estava lá the last of us o primeiro um dos maiores fenômenos de venda da sony de todos os tempos a l todo mundo que jogou sabia que era gay desde a primeira dlc isso impediu o jogo de ser um sucesso e da sony inclusive ficar remasterizando remake não sei o que lá acho que o the last of us já teve nove versões diferentes aí só o primeiro né sei nem como é que está a situação do 2 agora então assim a presença de gays e mulheres em jogos de videogame é justamente algo que chamava a atenção por ser diferente e diverso de fato mas o concorde e outros títulos sim eles forçam eles trazem um visual uma estética que carrega consigo uma pauta política e aí fica difícil de suportar você está entendendo mais ou menos o que eu estou falando vovó é óbvio que você está você finge que você não está entendendo você tem capacidade cognitiva para saber que o que a gente diz o tempo todo tem fundamento a gente está com o pezinho no chão mas você não quer ver por algum motivo você tem algum interesse né em desvalorizar ah eles não gostam quando o jogo tem mulher e gay por que que vocês gostam tanto de bater nesse espantalho velho será que é tão difícil simplesmente entender a crítica a crítica é com relação a forçação a substituição porra cara daqui a pouco ele vai falar que a gente não é a maioria fica vendo que é uma coisa que se você olha de maneira empírica para a indústria não existe um único exemplo de um jogo que fracassou ou teve sucesso por causa disso você sabe que isso é mentira também certo concorda e fracassou por causa disso a lista toda está por aí Dusty Borne porra teria que ficar puxando aqui o vamos falar de Dragon Age The Veil Guard daqui a pouco mas ele é outro sinônimo de fracasso por conta do excesso de identidade woke está entendendo ele carrega consigo tanta lacrate que simplesmente vendeu muito menos do que era esperado e o chat está reclamando do seu chroma key que está terrível mas isso não tem problema rapaziada o cabelo está um pouco esvoaçado vai ficar tudo bem isso é loucura neura de uma minoria minúscula de esquisito na internet presta atenção vocês são a minoria esquisita minúscula da internet ok o nerdola na cabeça desse cara é a minoria quantas cópias vendeu o Kong depois você pergunta para ele não quer perguntar apenas entenda que na cabeça dele o que ele está dizendo é o discurso da maioria quando todos nós aqui sabemos que esse discursinho merda é o discurso da mídia ok é o discurso que é vomitado por meia dúzia de militantes coloridos que acham que representam o todo porque não tem noção do universo fora da bolha perceba isso aqui é um discurso que você já ouviu em inúmeros vídeos lembra do pipoque nanquim ah fora do meu apartamento tá tudo bem quando eu saio na rua não tem ninguém morrendo o cara tá em outra galáxia sabe o mundo tá despencando dólar a seis reais tá todo mundo fudido uma fortuna no supermercado e ele acha que tá tudo lindo ele acha que a opinião nerdola que é a representação da maioria é uma minoria de esquisitos precisa se informar melhor você precisa dar um passeio pelo youtube e sair só dos canaizinhos que você consome ah quantos inscritos tem a central quantos inscritos tem o zangado meu anjo hein qual é o engajamento desses caras qual é o engajamento de um games edu porra você tá de brincade vamos lá e não existe essa história de lacração determinar o fracasso ou o sucesso de um jogo seja pra um lado ou seja pro outro então aqui eu vou ter que fazer uma observação quase concordando com você a frase quem quem lacra não lucra realmente as vezes ela ela passa por algumas interpretações esquisitas o pessoal sempre costuma a citar a Barbie como um exemplo mas eu entendo aqui vovó que existe muito também a questão da propaganda enganosa e alguns produtos que já foram lacrados realmente venderam muito bem por exemplo Spider-Man 2 esse jogo ele é lacrado até do avesso mas ele permanece sendo um jogo de videogame sólido porque ele não se caga no gameplay sacou? então mesmo lacrado ele vende bem o Mauro moderado até as Olimpíadas tava fingindo que não tá vendo vamos ver como é que vai ser agora porque a maré mudou entendeu anjo? você tá descrevendo um cenário de produtos que dois três anos atrás realmente continuavam vendendo mesmo lacrados de junho pra cá tá muito diferente as coisas estão mudando a maré está virando e eu não sei se essa sua narrativa aí principalmente no videogame se sustentará ainda mais numa indústria que é tão lerda quanto o videogame que demorou pra começar a lacrar tanto né do jeito que tá fazendo esse ano e nos últimos dois anos e que deve demorar pra parar também porque né o tempo de desenvolvimento o ciclo dos jogos é muito longo então provavelmente a gente vai tomar uma lapada de lacrate vindo ainda que nossa o jogo que eles pegaram pra Cristo agora é o Dragon Age The Veil Guard então e antes de chegar nele só falando mais um pouquinho sobre essa coisa de quem lacra não lucra um outro exemplo que a gente pode citar vovó é o Silent Hill 2 o remake que todo mundo jogou e elogiou mesmo lacrado qual que é o meu ponto aqui e eu não consigo discordar do que eu mesmo já disse algumas vezes eu acho que um produto quando ele é lacrado ele lança e ele é bom mesmo sendo bom ele poderia ser melhor sem a lacrate você pode discordar à vontade salgadinho fofura essa é a minha visão e a visão dos nerdolas no geral ah eu joguei o jogo tá legal o jogo tá bacana mas ele poderia ser ainda melhor sem a merda da lacrate não existe nada de positivo que seja adicionado a um videogame por conta de uma consultoria de lacrate nada sempre que essa galerinha Sweet Baby e todas essas outras agências de merda se enfiam num produto eles estão ali pra piorar pra depreciar sem eles o trampo ficar melhor que supostamente flopou por ser woke apesar de ter quebrado Dragon Age The Veil Guard flopou por ser woke é isso mesmo que aconteceu vamos lá vamos aos números recorde de usuários simultâneos na história da Bioware e de ter ido pro topo da lista de mais vendidos da Steam então até onde eu sei ele ficou no topo da lista de mais vendidos da EA na Steam mas se isso que você tá falando aqui agora é mentira você que está assistindo esse vídeo saiba que não será a primeira e nem a última ele ainda vai mentir muito mais vamos aos números citam como a evidência de que esse jogo é um flop é o número vazado de um milhão de unidades vendidas nos primeiros dias é um número vazado porque também existe a possibilidade de que esse número seja menor mas beleza vamos lá o que supostamente é uma quantidade patética é um número ridículo de unidades vendidas pra um jogo do tamanho de Dragon Age sim é exatamente isso você mesmo sabe o argumento e esse argumento está correto pra uma propriedade como Dragon Age um milhão de cópias é um número pequeno vamos lá o que é curioso porque um dos principais porta-bandeiras do movimento anti-woke da indústria dos games é um joguinho chamado Stellar Blade que não tem lacração porque todos esses youtubers querem transar com a protagonista ó o PH mais uma vez eu te repito se você sente vontade de dar o cu isso não é um problema nosso ok muitas pessoas se amarram em mulher ok tá claro isso pra você faz sentido e eu cara eu te dou toda a força do mundo eu espero que você consiga se realizar e fazer tudo o que você deseja com o seu corpo de forma segura saudável e lubrificada tá bom agora existem pessoas que desejam a mulheres o sexo oposto tá bom vale por você não não estou falando nem por mim estou falando no geral tá o meu caso é um caso muito particular muito específico generalizar quem é você para falar pelos outros estou falando pela galera não posso falar no geral não existe pessoas que desejam mulher não mas aí você vai estar generalizando o que você deseja hoje mais que tudo na sua vida uma gordinha com ou sem pico mas o que você ia dizendo vamos continuar o que vier veio certo ah meu amigo se chover na horta é chuva chuva é chuva é colheita dia de colheita perfeito chover na horta é dia de colheita então assim o PH não presuma que as outras pessoas inevitavelmente vão sentir desejo sexual pela protagonista só porque você simplesmente não consegue de alguma forma ver nela um modelo bonito e admirável tá bom muitas mulheres jogaram Stellar Blade e adoraram o jogo a sua opinião mais uma vez é rasa burra e extremamente preconceituosa mas eu não vou te negar 100% não a modelo é linda mesmo e a gente realmente gosta de ver bonecas bonitas bem modeladas uma rapa de mulher bonita num jogo de videogame não faz mal pra ninguém não seja pro público masculino ou feminino segue aí o fetiche nos discursos da galera que reclama de lacração o Stellar Blade é uma das provas absolutas de como se você não se rende a brigada woke a maioria silenciosa vai esse cara assiste o nosso canal esse argumento é utilizado por inúmeros canais mas ele deve ter visto por aqui ou por ali a maioria é exatamente vovó nós somos a maioria silenciosa chupa essa pinta essa de verde faça o que você quiser com ela os números não mente é só você ver aí os jogos que a gente aprecia como é que eles vendem e cite Stellar Blade por favor continue vai aparecer pra te dar suporte vai transformar você em um enorme sucesso e aí você vai ver as vendas de Stellar Blade depois de 3 meses o jogo vendeu 1 milhão de unidades essa daqui é a falsa equivalência número 2 e eu te explico porque de forma muito fácil e objetiva ele tá comparando Dragon Age que é uma propriedade intelectual cuja edição anterior saiu 10 anos atrás vendeu mais de 12 milhões de cópias e ganhou jogo do ano você tá entendendo é uma franquia consolidada cuja edição anterior vendeu pra caralho então esperava-se que com uma né com uma espera um gap de 10 anos a sua sequência venderia pra caralho e além de tudo o ponto chave que ele não cita em nenhum momento multiplataforma Dragon Age The Veil Guard já tá disponível pros consoles nós estamos falando aqui de um Stellar Blade que primeiro é um jogo coreano então a moeda já é outra outra coisa propriedade intelectual nova é a primeira entrada de Stellar Blade é um jogo partindo do zero e o ponto chave e principal desses números que inclusive estão atrasados tá vovó Stellar Blade já tá quase batendo 2 milhões de cópias exclusivamente no PS5 ele só está disponível em um único console vovozinha porra velho como é que você quer comparar uma coisa com a outra fingindo fazendo aí essa falsa equivalência de que os dois teriam o mesmo peso sendo que nós estamos falando de uma coisa que tá muito muito distante e diferente da outra quando um produto é lançado exclusivamente numa única plataforma obviamente que a gente tende a ter uma diferença em breve Stellar Blade estará no PC aí a gente vai ter uma noção melhor de quanto que ele vai vender pra todas as plataformas de fato o Dragon Age não é simplesmente um flop ele é um fracasso comercial tão preocupante que as análises se você pesquisar hoje na internet na gringa você vai encontrar a preocupação da BioWare agora é se de alguma forma esse produto pode atingir sei lá talvez um terço metade das cópias que o Inquisition vendeu porque a ideia a estimativa era de que vendesse mais ou menos a mesma coisa ou mais por conta do intervalo grande a fanbase tava esperando só que muita gente não comprou e por que que não comprou você já sabe uau ah mas Stellar Blade é um jogo menor é mesmo não Stellar Blade não é um jogo menor pode ser você pode considerar ele como um AAA não tem problema mas os elementos que você tá fingindo que não sabe que é o início de uma propriedade intelectual a exclusividade do PS por que você não fala disso velho Stellar Blade é realmente um jogo menor que Dragon Age Stellar Blade não Stellar Blade é muito mais legal que Dragon Age não tem nem comparação Age publicado pela Sony como um título first party do Playstation é exclusivo fala que é exclusivo jogo que apareceu em 4 apresentações State of Play mais de 10 minutos de trailer em uma das apresentações lá é realmente um jogo menor mas fala que é exclusivo que não tá vendendo no PC e nem no Xbox é importante isso você não vai falar isso Dragon Age então como leitura de mercado ah então você sabe isso mas a sua leitura de mercado não inclui esse fato é isso vovó esse fator lacração é uma ótica completamente míope ah entendi então você sai do assunto com a sua segunda falsa equivalência de merda sem esclarecer os fatos beleza calma que ainda tem a terceira seletiva é inútil ele é que tá fazendo uma análise seletiva percebe como ele manipula os fatos ele não joga real na mesa de jeito nenhum nenhuma pessoa nenhuma pessoa de verdade compra ou deixa de comprar jogo por causa de lacração esse cara não faz a mínima ideia do que ele tá falando ele não conhece o público ele não conhece o jogador de videogame e principalmente ele não conhece o Nerdola cara que é quem paga a conta existem infinitos jogadores que deixam de comprar títulos diariamente por conta da cultura woke você não sabe nada do que você tá falando você não tem a mínima noção do que você tá pregando aqui isso é maluquice que só existe na cabeça de maluco mas pelo menos se fosse só na cabeça de maluco você já estaria pelo menos admitindo um grupo será que dá pra ser assim pelo menos porque se a gente parte do pressuposto de que de fato Dragon Age The Veil Guard é um enorme flop um gigante fracasso ano passado Baldur's Gate 3 que é um jogo tão viado que inventa novos tipos de lacração antes inéditos na indústria dos games foi um sucesso estrondoso e vendeu mais de 10 milhões de unidades ô seu idiota o Baldur's Gate 3 é a prova de que o Nerdola não se incomoda com a presença de gays homossexuais qualquer sexualidade qualquer etnia você não percebe isso o clipe que a gente mais dava risada na época e que você vai citar daqui a pouco era justamente o cara transando com o urso você não lembra disso? o Baldur's Gate é a prova do quanto que a sua análise é preconceituosa conosco e não o contrário você tá botando na mesa o fato de que a gente não se importa com homossexualidade num jogo de videogame quem se importa com a nossa presença é você é você que faz a leitura preconceituosa é você que bate num espantalho nosso porque finge que não entende a crítica e aí ah mas é que o Dragon Age The Veil Guard tem lacração forçada você sabe que é isso não sabe eles estão forçando a diversidade so I'm non-binary a porra da chifruda chega na mesa do nada sabe texto porco onde já se viu um RPG mal escrito desse jeito o Baldur's Gate ele é elogiado por o que? justamente pelo contrário ele traz um texto de qualidade ele desenvolve ah velho olha lá hein dá pra considerar essa daqui a falsa equivalência número 3 ou vamos esperar a próxima enquanto que o Baldur's Gate 3 maluco o principal vídeo viral de marketing é o do urso vamos lá Baldur's Gate 3 antes do lançamento era literalmente dois caras transando e aí cara você para pra perceber que além de ser uma leitura de mercado completamente inútil ela ainda tá em uma escala profundamente fútil que ai Dragon Age isso você percebe que ele aqui tá se refutando você consegue entender isso ele acusou todos os nerdolas de serem preconceituosos e agora ele tá provando que se o jogo vendeu bem é porque a maioria comprou eu sei que ele não admite que a maioria silenciosa somos nós mas convenhamos você sabe que isso é um fato não é verdade? você tem acesso aos números você sabe quanto o Kong vendeu e quanto esses produtos costumam vender certo? olha essa comparação que ele faz aqui agora e o pior a forma que ele descreve o jogo do Luigi presta atenção Stellar Blade aquilo dois jogos primeiro que já é ridículo o tal Dragon Age e o Stellar Blade comparados pau a pau você já entendeu que essa é uma falsa equivalência pesada mas agora que não venderam nem um treze avos do que Luigi's Mansion 3 vendeu que é um jogo esse é um número impressionante tá? isso aqui é mérito da Nintendo 14.25 beleza olha como ele descreve esse jogo que é um jogo um jogo sobre um passivo que é obrigado por seu marido Twink careca a fazer coisas contra a sua vontade um passivo que é obrigado pelo seu marido Twink careca a fazer coisas contra a sua vontade dá vontade de fechar o vídeo não dá? mas a gente vai até o final esse o Luigi é um passivo que é obrigado pelo seu marido aquilo ali é um jogo infantil juvenil tá? essa lore não existe ele acha que isso que ele tá fazendo é humor óbvio que ele sabe que não é isso mas esse texto era pra ser engraçado você tá rindo? você acha divertido ver a galerinha que luta pelos direitos LGTVs vendo sexo em tudo você ainda acha graça nisso? você entende o quanto é nocivo? você entende que eles realmente existe uma parcela dessa galera? não o todo, tá? é a militância mas a militância é o povo estridente eles querem esfregar o priquito em tudo é foda, né, velho? segue tem lacração maior que essa? tem lacração maior do que essa? o passivo com o marido ali? então cara, não dê trela pra esse tipo de discussão quer dizer que o Luigi é um jogo lacrador porque ele descreveu dessa merda então ó concluindo não dê trela ele é curso porque isso não é uma leitura de mercado válida essa é a única leitura de mercado possível pra esses produtos lacrados de hoje em dia você sabe que esse cara tá mentindo segue isso é apenas um movimento de ódio um movimento de ódio é o que você tá tramando contra nós por sorte você não tem vitrine e o alcance é pequeno ok? mas é o que você tá tentando fazer você em outro vídeo já nos chamou de bigodistas de diadema as pessoas quando saem na rua se tiverem passando por algum perigo né? sendo vistas como bigodistas você tem mérito nesse tipo de acusação por mulher ódio por preto ódio por gay espantalho de novo e mentira sem vergonha né? aponta o dedo pra alguém e chama disso fala ô seu racis ô seu fóbics ou não sei o que escolha um canal e faça esse tipo de acusação pra você ver o tamanho da trolha de processo que vai no teu rabo entendeu? pela sua falsa acusação por estar imputando crime a pessoas cuja crítica normalmente é válida você é muito é cara de pau de fazer isso aqui seja lá o que for ódio por o que é diferente do que eles são não mentira mentira o diferente é mais do que bem-vindo desde que faça sentido você já sabe não pode ter esse tipo de coisa esse tipo de conteúdo em jogo que é forçado a menos que tenha e o jogo é um sucesso aí não é forçado não não é essa é o contrário é o contrário quando tem e não é forçado aí o jogo faz sucesso o resultado não vem depois do processo o processo é antes do resultado percebe que a sua conta não bate o jogo vai fazer sucesso e ele vai dar certo se não for forçado é o contrário não é ah deu certo então não era forçado deixa eu dizer cara de pau não é assim que funciona a diversidade mesmo é a gente finge que a gente gosta porque senão não ninguém finge que gosta não inclusive eu acho o Baldur's Gate 3 um saco desculpa tá chato perdão eu sei que todo mundo adora vamos lá e não é só em games que essa coisa parece ter um tamanho muito maior do que realmente tem cara porque você sair dos games vai piorar essa galera sabe a posição precária em que eles se encontram porque eles são uma minoria maluca alucinada e eles tem o tempo inteiro que se ó vocês são uma minoria maluca alucinada ok vocês que acompanham o nosso canal mas não só o nosso canal toda liga nerdola vocês que acompanham os canais de game do youtube que estão fora da lacrate eu não diria nem um pouco mais a direita mas que estão imunes a esta merda tipo central tipo zangado tipo games edu que tiram sarro dessa bosta do woke da lacração esse cara está dizendo que vocês são a minoria precisa falar alguma coisa? fazer parecer maior do que eles realmente são é daí que vem esses discursos essa coisa que eles adoram falar né de que eles são a maioria silenciosa repetiu o termo de novo virou fã hein o que é curioso né porque silencioso eles não tem nada os malucos não calabou não é você não tá aí falando merda pra caralho também grava teus vídeos que a gente grava os nossos é uma via de mão dupla aumentam o próprio tamanho aí cai a máscara e você vê o que realmente tá acontecendo ali ai meu deus o rei está nu e o que que você tá vendo? o que que você mudou com esse seu vídeo? foi postado há quantos dias? hein fala pra mim depois dessa grande denúncia que você fez o que aconteceu? coisa muito patética e assim você vai questionar se é um movimento de ódio ou não e eu tenho cara a bala de prata pra isso ó agora peraí quantos minutos acho que ainda não bom não sei não sei se esse é o argumento final dele mas o final é o mais patético então espere vai valer a pena um joguinho chamado Hogwarts Legacy essa é a bala de prata a bala de prata é o Hogwarts Legacy o jogo que foi sabotado pela militância e vendeu pra caralho é a bala de prata da cultura woke não do contrário olha como ele tenta inverter e distorcer o Hogwarts Legacy é a prova do que a gente tá falando sabotaram ai a transfóbica a não sei o que a não sei o que lá toda a militância LGTV organizada não LGTV como um todo tá mas os estridentes tentaram fuder esse jogo mais a torto e a direito e não conseguiram por quê? porque a maioria silenciosa que ele não reconhece foi lá e comprou financiou achou do caralho o jogo vendeu bem porque eles adoram Hogwarts Legacy o jogo foi um sucesso por que então PH? Hogwarts Legacy é celebrado nesses meios então porque ele é celebrado porque a gente foi lá e comprou e gostou não é isso? é tipo um jogo que fica cuspindo na cara do woke que é um jogo que todos tentaram cancelar a esquerda tentou cancelar e tudo mais até aí ele tá certo né mas ele já vai se atrapalhar calma se você parar pra olhar pra Hogwarts Legacy da mesma maneira que esses caras olham pra um jogo como Dragon Age The Veil Guard você vai perceber que um não tem nada a ver com o outro é isso que você vai perceber ele tem pronome lá no começo tem ele tem uma série de coisinhas e sinalizações ele tem mas no geral é um jogo bacana no geral é um jogo interessante e te digo mais na época eu joguei e zerei ao vivo justamente pela questão do desaforo do desafio quando eu vi que o público né colorido a cultura woke a galerinha tava sabotando aí é que deu mais vontade ainda de ir pra cima do jogo porque pra essa galera nunca é o suficiente quanto mais você abaixar mais vai aparecer a calcinha e aí que deu aquele estímulo eu acredito inclusive que uma parte do sucesso desse produto pode ser atribuída ao boicote da Lacrate depois que eles começaram a boicotar o jogo vendeu mais a gente como tem essa questão do ranço né da lacração como um todo ah é eles estão boicotando então vamos comprar essa merda Hogwarts Legacy é woke eu concordo que Hogwarts Legacy é woke tem escolha de pronome lá no comecinho é um jogo lacrola porque ele tem escolha de pronomes tem casal lésbico ter casal lésbico não é lacrate tá ele fala isso pra descaracterizar a crítica ter homossexuais não é lacração ok a gente precisa deixar claro isso aí porque um calvo desse aqui é louco pra ficar imputando crime na gente não é isso a lacração ele sabe que não é a lacração é a forçação é a substituição é a inserção de pauta política ter personagens gays não é isso muito mais negro no século passado do que tinha na Hogwarts a presença de pessoas negras também não é lacração tudo depende de contexto do que tá acontecendo percebe ele vai tentando imputar crime porque ele é o bonzinho entendeu então ele pode dos filmes é lacração só que eles gostam de Hogwarts Legacy e por que que eles eu gosto de Hogwarts Legacy porque foi uma delícia ver vocês tentando sabotar e o jogo vendendo pra caralho pode não ser um jogo maravilhoso pode realmente ser um produto woke mas que gostoso financiar a J.K. Rowling enquanto vocês idiotas insistem na mentira de que ela é qualquer coisa fóbics eles gostam de Hogwarts Legacy por causa da J.K. Rowling é isso aí ele tá certo agora ele tá certo eu gosto de Hogwarts Legacy por causa da J.K. Rowling você tá certo ela é foda mesmo por causa do discurso transfóbico da J.K. Rowling o teu rabo é que é transfóbico eu não posso falar isso porque eu tô acusando o cu dele de crime retira o que eu disse tá bom prove que a J.K. Rowling é transfóbica você pode fazer um infinito de vídeos quantos você quiser eu já fiz vídeo aqui nesse canal provando o contrário e inclusive ela já foi inocentada na justiça algumas vezes tudo isso que você tá espalhando é muito fácil de fazer em português brasileiro porque ela nunca vai ouvir acuse ela de crime em inglês vá atrás dela vai fazer esse tipo de acusação diretamente e receba uma trolha porque é isso que pode acontecer todos que acusaram ela disso e que ela conseguiu de alguma forma se defender se foderam ela nunca cometeu nenhum tipo de transfobia isso é mentira isso é narrativa e você não tem nada pra mostrar nada pra provar é só um papinho de twitter essa merda que você tá espalhando como boa parte dos argumentos que você trouxe nesse vídeo então é uma coisa que tá do lado deles na guerra cultural então é legal ela nem tá do nosso lado na guerra cultural porque ela é uma feminista raiz algo que o teu grupelho chama de turf que não faz nem o menor sentido ela apenas luta pelo direito das mulheres biológicas só isso na prática o fator lacre não é uma coisa que existe dentro do jogo não é uma coisa intrínseca a um videogame ao qual o público vai reagir não é simplesmente eu não gosto desse jogo então ele é lacrola e é ruim eu gosto desse jogo então ele é legal é totalmente o contrário inclusive de um ano pra cá isso se acentuou muito eu concordo com ele no aspecto de que o gamer médio tolerou a lacração durante muito tempo mas isso mudou demais de alguns meses pra cá podemos dizer 2024 todo isso mudou demais e isso é um fenômeno principalmente atribuído a um cara chamado Cabrutus Rambo que inclusive vai ser injustiçado no final desse vídeo mas a culpa é dele ele abriu os olhos de boa parte da galera que simplesmente não tava percebendo porque que esse jogo está soando como uma merda o Cabrutus liderou boa parte dessa iniciativa vovó Mafalda Turbo estão te chamando de vovó Sterblich eu não tenho nada a ver com isso não importa o que realmente tem ali no conteúdo do jogo é apenas a ótica importa importa muito o que tem dentro do game e você sabe disso e aí a gente chega na parte ou não da minha tese não a estética também é importante vamos pra parte da tese inicial né porque eu falei que se você lacra você lucra ou não ou não também é verdade as pessoas também não vão comprar um jogo porque ele é o ou né porque na minha concepção de mundo teoricamente o cenário ideal na minha cabeça era que o Hogwarts Legacy fosse um flop porque de acordo com as minhas concepções políticas de querer um mundo em que todos são tratados com igualdade e respeito um jogo como Hogwarts Legacy que dá dinheiro pra J.K. Rowling era melhor que tivesse flopado isso aqui é só dor no cu é só dor no cu é porque eles tentaram sabotar o jogo e não deu certo você percebe que a conclusão dele já estava óbvia desde o início do vídeo estamos aqui a uma hora desculpa a conclusão dele é que a tal da cultura woke né a lacração se está presente ou não em um jogo de videogame não influencia na receita no resultado final de quanto vende e quanto não vende e olha eu concordaria com ele três anos atrás God of War Ragnarok vendeu pra caralho sendo um produto lacrado em 2025 venderia menos esse mês 2024 venderia menos a análise desse cara aqui deste calvo né bicudinho tá travado no biquinho agora faria todo sentido três anos atrás cara realmente o gamer tava ignorando algumas lacradas que hoje não tolera mais esse fenômeno embora recente demorou né mesmo recente demorou pra ser combatido hoje o momento é outro cara hoje a ideia a visão dele de mercado tá completamente atrasada ele tá fazendo uma análise que não cabe mais preferia que a Drowling estivesse pobre de tudo é só que não acontece né meu anjo porque esses seus desejos de coisas ruins esse seu fetiche aí com a J.K. Rowling também é embasado em mentira então foda-se só que não é isso que aconteceu porque pessoas normais não se guiam por lacração ou não lacração e pessoas normais também não acreditam nessa mentira de que ela é transfóbica pra comprar um videogame Hogwarts Legacy foi o jogo mais vendido do ano passado porra chupa essa que você quer que eu te diga durma com este barulho tá bom e é isso aí isso não mexe com a minha paz interna é claro que mexe você acabou de falar que você né preferia isso preferia aquilo porra isso com certeza te deixou puto e é mais legal ainda por conta disso porque eu tenho maturidade o suficiente pra entender e tem maturidade nada olha um monte de mentira olha o jeito que você vai encerrar esse vídeo entender que as minhas crenças políticas a minha visão de mundo não é absoluta a minha visão de mundo não é o que determina se uma pessoa a visão de mundo de ninguém é absoluta vai comprar ou não um produto claro essa galera não tem essa maturidade você tá enganado quando a gente diz que a maioria silenciosa a gente tá falando da maioria não do todo ok outra conversa fiada aqui cara essa lógica aí do fator lacração fica ainda mais escrachado quando você extrapola pra fora da indústria dos games agora vai ser legal porque parte da tese é que as empresas multibilionárias estão forçando lacração goela abaixo do público só que a única motivação que movimenta empresas multibilionárias é a busca por dinheiro e a mentira busca por dinheiro é de reação nunca de iniciativa eu concordo que muitas muitos estúdios entraram nessa de lacrar achando que existia uma audiência moderna que agora já foi comprovada né inexistente não existe mesmo esse dinheiro não tá lá certo não adianta tentar pegar mas mesmo assim se eles estão colocando um personagem gay no novo Star Wars é porque as pesquisas de mercado disseram pra ele que isso não vai destruir a monetização as pesquisas de mercado mentiram pra eles mentiram pros devs pros CEOs chantagearam aterrorizaram e fizeram com que eles tivessem uma leitura de mercado falsa induzindo essa galera a fazer produtos lacrados que não vendem esse é o retrato da realidade isso é o que a gente aprendeu de Sweet Baby Detected pra cá tá entendendo? eu concordo que os CEOs tiveram realmente a impressão de que ah se eu botar mais personagem isso e aquilo vai vender mais mas por quê? porque Kim Belair porque esse tipo de profissional a própria mídia gamer progressista da qual este calvo aqui faz parte pintou um cenário inexistente pra esses devs que tão lá no porão fazendo a porra do jogo você entendeu? e isso é desde 2017 pra cá ah o jogo tem que ter mais a representatividade e se eles não colocarem aterrorize-os lembra do trecho da Kim Belair? você sabe do que eu tô falando cara? essa galerinha as consultorias elas vêm muito antes de dois, três anos pra trás é que só de dois, três anos pra cá que a gente percebeu e mais especificamente 2024 graças ao cabrutos e se colocar esse tipo de lacração num Star Wars não é o suficiente pra destruir a monetização daquele produto? mas como não? olha o que o Outlaws vendeu o Outlaws sei lá isso significa que a maioria silenciosa não é tão maioria assim né? e aí tem o contra completamente o contrário disso né? porque se o jogo não tá vendendo e você está mentindo ao dizer que ele vendeu pra caralho alguma coisa fez a maioria silenciada não comprar né anjo? momento de que não, eles estão forçando o goela abaixo mesmo sacrificando os próprios lucros é isso aí que eles estão fazendo de forma induzida é exatamente isso estúdios já faliram por lacrar e aí é teoria de conspiração né? é teoria de conspiração PH é teoria de conspiração achar que as empresas estão fazendo propositalmente pra não vender pra falir e pra se fuder porque foram induzidas por pessoas que estão dentro desses estúdios justamente pra botar a indústria pra baixo porra sério que é teoria de conspiração em PH e o que você me diria a respeito dessa notícia aqui por exemplo anjinho que inclusive nós repercutimos muito na época e foi né? ó setembro de 2024 é um fenômeno recente e funcionário da Switch Baby Inc admite que o seu objetivo era destruir a indústria do videogame cê tá entendendo? em Rosetta ele não é apenas um único caso existe uma horda de coloridos infiltrada na indústria do videogame isso não é teoria de conspiração o cara tá aqui admitindo na sua cara joga no Google pesquisa o artigo aonde você coloca DI tem meia dúzia de fulanos igual a esse aqui que querem passar pauta política e foda-se se o jogo vai vender eles estão cagando pros números os cabeças os CEOs talvez não estejam sabendo das intenções dessa galera mas eles estão jogando contra eles estão fazendo gol contra propositalmente pra derrubar os estúdios foda-se se vai vender eu quero passar a minha agenda se o resultado financeiro vai ser bom ou não pra mim tanto faz então beleza PH é chapéuzinho de alumínio é teoria de conspiração pergunta pra esses funcionários aí pergunta pra essa galera que teoricamente deveria ser responsabilizada pelo que faz mas essa teoria é belo biquinho vambora você acha realmente que a Disney está sacrificando os lucros pra acabar com a juventude isso aí não eu não acho eu tenho certeza e não é a Disney enquanto empresa é a lacrate que tá encrustada lá dentro são os departamentos de IA a briga interna é diária a gente faz cobertura disso certo a gente vê que tem engravatado desesperado porque os departamentos de bote agenda em tudo simplesmente dominaram os outros departamentos de arte e essa impregnação de mensagem política tá fazendo as coisas não venderem por que Deadpool e Wolverine e divertidamente dois venderam bem pra caramba esse ano você sabe a resposta vovó teoria de conspiração o caralho mas ó segue pro seu o final você ficou até aqui muito longo esse vídeo mas se você ficou você vai ter um presente agora um monte de livro publicado aí há décadas a respeito a gente sabe exatamente de onde vem e pra onde isso vai né ah é claro terraplanismo isso aí é terraplanismo cultural enfim cara se você ainda não tá convencido de que isso aí tudo é uma grande baboseira e ainda acha que essa é uma maneira legítima de ler a indústria dos games vamos dar uma olhadinha então no trabalho do maior ó agora não é a bala de prata ok agora é a bola de saco presta atenção olha como cara esse cara é um jornalista em tese não sei se isso é verdade tá tanto faz as credenciais olha que maneira sem vergonha que esse maluco escolheu finalizar esse vídeo velho presta atenção a mentira ela é contada de uma forma tão sem vergonha que tem que ser rápida percebe como ele muda de tela pra um lado pro outro e tenta te induzir e Blum's TD6 foi acusado de lacração presta atenção maior grupo anti lacração vamos dar uma olhada no trabalho do maior grupo anti lacração você entendeu eu vou voltar pra você ouvir porque ele é sem vergonha ele passa rápido vamos dar uma olhadinha então no trabalho do maior grupo anti lacração de curadoria do Steam que existe qual é o maior grupo de anti lacração de curadoria do Steam que existe você já sabe o resultado a resposta perdão você acompanha esse canal você acompanha o videogame muito mais do que esse poser aqui que se diz raiz você sabe que é a página do Cabrutos você sabe que a Sweet Baby Detected tem 460 mil pessoas followers certo você sabe disso você acha que ele vai mostrar a página do Cabrutos o grupo do Cabrutos presta atenção é rápido tá o crime é prático a mentira é contada rápido pra ninguém perceber vamos dar uma olhada nos jogos que eles listam como jogos woke ah você percebeu como ele desceu a página rápido Blooms TD6 Blooms TD6 tá bom né e ele encerra o vídeo assim agora vem aqui comigo que agora a gente vai ver a verdade tá olha olha na lente da verdade meu amor Clodovil anos 90 não é do seu tempo né olha olha aqui pra mim eu tive uma trabalheira pra procurar esse tal grupo a maior curadoria que ele diz né que encontrou na Steam porque cara a página é realmente tão pequena que eu tive que pausar voltar o vídeo dele né caralho de onde ele tirou essa lista da onde ele viu né a acusação de que Blooms TD6 tinha lacração primeira página que eu fui atrás claro né foi a página a maior que existe a maior curadoria com relação a lacrate que nós temos na Steam é a Sweet Baby Inc Detected que é a página do Cabrutos Rambo que inclusive tem um site hoje com 460 mil seguidores é a coisa mais fácil de achar porque ela é a maior e não a página que ele mostrou se você der uma olhada na lista você vai ver que tem aqui as recomendações de produtos ó que tem consultoria de DI Dragon Age The Veil Guard Silent Hill 2 você pode ter gostado do jogo mas ele tem consultoria Life is Strange aí vai descendo tá vendo é os títulos que você já conhece ó Dustborn aqui ele recomenda Valfaris né um monte de jogo lacrate aqui a lista que você já sabe que você já tá careca de ver ó Ragnarok e por aí vai tá vendo é aquela lista famosinha Flintlock Unknown Nine Tales of Kenzerazal todos os jogos lacratas que você já conhece a página que ele foi atrás pra dizer que é a maior consultoria anti lacração da Steam é esse grupo aqui cara eu nem conhecia é um grupo com apenas 2.522 membros ok e que inclusive eu respeito a opinião de vocês tá rapaziada parabéns aí pelo grupo não tem problema só que tem uma diferencinha de 2 mil pra 460 mil certo e neste grupo aqui ó eles disponibilizam uma lista que é deste grupo com os jogos que eles encontraram algo que eles categorizam como lacração e aí você pega essa daqui é a lista que ele usa no vídeo né safadamente de forma canalha sem vergonha é a lista que ele passa rápido ele passa correndo e que abre com o Blooms TD6 tá vendo essa página aqui ó essa é a página que ele mostrou esse é o grupo né o Woke Content Detector e o Excel que ele mostra é o Woke Content Detectors Curated não sei se assim pronuncia List of Games é ela que abre com o Blooms TD6 e aí você percebe que a lista da rapaziada tem muitos jogos que a gente concorda né mas isso daqui é uma lista desses caras montado por este pequeno grupo e não pela maior página que é a do Cabrutus Rambo o que você achou desse vídeo hein velho que puta muito bem então se você ficou chateado com uma hora e meia que eu fiz de Combo Infinite eu espero verdadeiramente que você não tenha ficado bravo nem triste de ter passado aí mais de uma hora comigo e esta figura terrível que é a vovó Mafalda Turbo tá bom mantenho a minha opinião de que hoje em dia a cultura Woke é responsável por boa boa parte né do fracasso de alguns jogos de alguns estúdios da visão que o consumidor tem dessas empresas foi dramaticamente alterada por conta da lacração não tem outra palavra para usar da postura Woke diária desses caras de tentar empurrar pautinha política para a gente o tempo todo e esse tipo de vídeo né da vovó Mafalda embora tenha só 10 minutos vocês conseguiram contar quantas falsas equivalências e mentiras tem por ali fora essa última descarada que a mais sem vergonha de todas apressa né de selecionar um grupo pequeno fingindo que é a maior curadoria porque não a maior curadoria continua sendo a do Cabrutos inclusive Cabrutos muito obrigado tudo que você fez pela indústria do videogame mundial apenas em 2024 é certamente muito mais relevante e interessante do que tudo que esse rapaz aqui a vovó Mafalda Turbo já fez em todos os seus anos de profissão tá bom se você assistiu esse vídeo até aqui clica na curtida deixa o seu comentário o que você achou dessa patifaria toda Barros obrigado por mais um vídeo se estiver acordado tamo junto e até o próximo atravessamos a madruga gravando esta porcaria para chegar na sua mão quentinho pãozinho curtiu comentou estudou inglês com o método beway do professor Jonas Bressan você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira aprenda agora e mude a sua vida tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo dá uma olhadinha até o próximo vídeo tchau 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 tchau